Aqui ó, o meu chefe acabou de solicitar para me mudar a medida da madeira de 25 a 33 Eu estava fazendo com 2,8 de comprimento Vamos fazer ela agora com 2,65 de comprimento Tá, vamos programar o computador então Planejamento Tabela de preços Matrizes Então ela é grossa Que está aqui com 2,9 de comprimento O preço ali de 350 Vamos jogar ela com 2,65 que está aqui Então nós vamos dar um clique aqui E vamos pôr 350 ali 350 Enter 350 Tá Ponhamos 350 ali embaixo 2,65 que é o que eu quero a Toro agora Dou um clique em cima Da linha que eu estava fazendo com 2,9 E deleto ali Deleto, Enter Deleta, Enter, Deleta, Enter Tá, ficou zerado ali Tá 25,7 O mínimo da grossura dela Que está aqui embaixo Tá O mínimo dela é 25,7 Então, tá programado já Agora eu só volto lá Processando E manuseio Vai voltar lá Pra tela inicial O computador está reconhecendo Reconheceu lá Agora é só operar ela e conferir a medida Beleza? Tchau 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 Obrigado.